Bom dia, galerinha do Sangue Verde e amantes da natureza. Hoje é dia da gente dar risada, ri bastante com esse vídeo. Algum tempo atrás eu postei um vídeo com um teste que eu fiz com umas sementes que eu comprei do Aliexpress e que deram muito errado, nasceu um monte de mato, erva daninha, matou até algumas plantas minhas. E na ocasião teve alguns comentários, não foi a maioria, mas teve alguns comentários de pessoas falando que os vendedores são sérios, que eu devia ter pesquisado melhor, que provavelmente eu comprei de vendedores que não tinha uma boa índole. Mas a verdade é que ninguém postou o link de um vendedor que realmente ia mandar as sementes e que tenha nascido as plantas que ele prometia, as plantas estranhas, exóticas e bizarras que ele prometia. Eu de tempos em tempos dou uma olhada lá no site, vejo o que eles têm e cara, me assusto com as coisas absurdas que eles postam e que vendem. E não são poucas vendas não, são bastante vendas. Resolvi fazer um vídeo mostrando o que é vendido lá desses vendedores sérios que o pessoal comenta e para a gente analisar junto aí até que ponto vai realmente a seriedade das vendas que eles estão fazendo. Queria pedir para você curtir esse vídeo e se no final você não gostar, você tira o curtir, dá um botãozinho para baixo, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Deu trabalho, precisou de bastante pesquisa, mas é um vídeo que vale a pena ser feito para que as pessoas não sejam enganadas, para conscientizar algumas pessoas sobre o que o pessoal está vendendo lá, sem controle nenhum, sem nenhum tipo de administração do Aliexpress. Para começar galera, vamos falar da flor leão ou da margarida leão. Eu vou postar uma fotinho dela para vocês e tirem suas próprias conclusões. Se uma planta dessa existisse, eu acho que o pessoal estaria rico já, teria vendido para todas as universidades do mundo uma planta com o rosto de um leão, com uma face de um leão. É algo que a gente não encontra nem na literatura, nem em lugar nenhum. E claramente é um Photoshop, até digo, muito do mal feito. Porém, mesmo assim, esse vendedor conseguiu vender 51 dessas plantas. O detalhe é que ele tem muitas avaliações positivas e ele vende as sementes por um precinho muito baixo, quase 50 centavos de dólares ali. Mas ele cobra mais de 2 dólares no envio, que caso você não saiba, o governo lá da China subsidia esse envio, então sai de graça. No total, isso chega quase a 3 dólares, o que daria mais de 10 reais. Ou seja, o cara está ganhando 10 reais por cada venda. Está ganhando bem por uma plantinha que, obviamente, não vai dar em nada. Nunca vai nascer uma margarida com o rosto de leão nela. Cara, agora vamos para outra mais absurda ainda. Nossa, quando eu vi eu não acreditei. É uma planta carnívora e as plantas carnívoras, que vocês não saibam, elas não têm dentinho, não têm ossos como um ser humano tem, mas é uma planta carnívora com dentes. E que claramente está inspirada aí em umas plantinhas que aparecem no jogo do Super Mario. Eu acho que é planta piranha que chama, inclusive, no jogo do Super Mario. E isso, pessoal, após uma pesquisa não tão demorada, uma pesquisa simples, eu descobri que se trata nada mais, nada menos do que um trabalho, uma escultura de arte de um artista chamado Capalusa. Ele fez essa escultura, ensinou, fez um vídeo até no YouTube. Vou postar um pedacinho do vídeo aqui para vocês verem, ensinando como fazer. No link aqui eu vou deixar o link para o vídeo completo dele, mas ele ensinou a fazer. E mesmo assim, o pessoal pegou essa foto e está utilizando lá no AliExpress. E não são poucas vendas que estão sendo feitas, não. Houveram mais de 326 compras dessa plantinha, que obviamente é uma planta inexistente. Poxa, claramente dá para ver que é uma escultura e mesmo assim o pessoal acredita. Vale ressaltar que esse artista ainda tem versões que ele fez dessa escultura, com a plantinha em formato de broto, ela pequenininha, como se estivesse brotando. E até algumas mais feias, mais demoníacas, com uma arquitetura ali, uma carinha meio até que de alien e que não tiveram a cara de pau ainda de utilizar para vender. Porque eu acredito que em breve podem copiar essas fotos também e vender na AliExpress como planta mutante e alienígena. Não sei, talvez eles tenham tentado e ninguém teve interesse, até por medo de uma planta dessa realmente existisse. Mas fica aí mais uma planta que é mentira. Você pesquisa um pouco e descobre que ela não existe. Agora a gente vai para as plantinhas aí, para as frutíferas de formato inusitado. Tem muitas pessoas vendendo semente lá de uma pera em formato de buda, ou de melancias quadradas, melancia em forma de coração. Pessoal, quando você plantar semente, se for semente de pera ou de melancia realmente, vai nascer uma pera ou uma melancia em formato normal. Essas plantas com esses formatos estranhos realmente existem. Mas elas são feitas com base num molde, uma capinha de acrílico que você coloca na fruta quando ela ainda está mais novinha. Ela cresce e se molda no formato dessa capinha, desse invólucro no qual ela está. E tem no formato de buda, no formato de, para outras religiões, Jesus Cristo, alguns líderes políticos, tem no formato de coração, tem para fazer melancia quadrada, que deve ser muito boa, inclusive, para empilhar, uma boa ideia até. Mas assim, plantando de semente não vai nascer nesse formato, tá? O que você talvez precise fazer é comprar essa forma. E mesmo assim, eu não sei, acho que é uma judiação fazer isso com a fruta. Ela está ali espremidinha e não conseguindo fazer o formato correto, o formato que ela deveria ter ali. Cara, essa é tão absurda quanto a plantinha carnívora. Trata-se de uma abóbora em formato de peito. É isso mesmo que você ouviu, uma abóbora em formato de peito. Na verdade, isso se trata de uma escultura de um artista, assim como era no caso do primeiro. É uma escultura feita por um artista. E o nome desse artista, me desculpa se eu pronuncio errado, é Naguien Thi Hoai Mo. Ele colocou isso num café lá do Vietnã, numa galeria dentro de um café no Vietnã. E ficou exposto lá, teve até uma certa visibilidade no Vietnã. Alguém teve a brilhante ideia de copiar as fotos e vender como se fosse uma abóbora em formato de seios. E como sempre, não houveram poucas vendas. O vendedor fez mais de 349 vendas de um produto que com frete ficou em R$6,68. Então, um valor até considerável para uma planta que não vai existir. Vai nascer uma abóbora como o mato. Eu chutaria mato, porque eles vendem muitas sementes lá que não dá em nada, só nasce mato. Ainda nessa parte de plantas com formatos sexuais, tem pimentões em formatos de pênis, maracujá em formatos de pênis. Eu não vou colocar a foto aqui, porque eu gosto de fazer um vídeo que crianças possam assistir também. E colocando isso, eu posso estar chocando esse público, não é o objetivo do canal. Mas se você procurar lá, você encontra. Tudo balela também, tudo montagem, Photoshop, ou plantas que às vezes nasce uma com alguma deformidade, nasce realmente com um formato diferente, mas que a semente não vai gerar outra planta igual. Apenas para curiosidade, existem sim algumas pimentas, que são pimentas Peter Pennis, que eles chamam, que são em formato de pênis. Elas parecem um pênis pequenininho, depois pesquisa no Google Imagens, você vai ver que é engraçado. E essa, se você comprar no Aliexpress, ou em qualquer outro lugar, até o Banco do Verde na Veia tem, você plantar, vai nascer realmente com esse formato, tá ok? Então, existe, mas não aquelas que eles vendem por lá. Agora a gente vai para uma categoria, que eu resolvi juntar em uma coisa só, porque são muitas plantas, não dá para pesquisar tudo, que são as plantas, frutas e legumes coloridos. Tá ok? Um primeiro exemplo é a uva colorida, cada bolinha lá, cada uvinha nasce de uma cor amarela, azul, rosa, roxo, dentro de um mesmo cacho. Existem realmente uvas rosadas, uvas verdes, uvas de tom mais escuro ou mais claro, mas não no mesmo cacho, tá pessoal? Durante a maturidade da fruta ali, ela tem a cor verde, depois vai clareando, depois ficando do tom final que ela deve ter, até quando tiver madura, chegar no tom correto. Mas não existe dentro de uma mesma fruta, tantas cores diferentes. Morango, nossa, os caras fazem milhares de vendas de morango, roxo, azul, morango verde claro, amarelo, verde escuro. Até onde eu tenho conhecimento, morango só tem o vermelho que a gente conhece, e um modificado geneticamente branco. Isso até onde eu pesquisei, talvez tenha alguma outra cor que eu não saiba. Mas em artigo, essas são as duas únicas cores que eu encontrei. E pra você ver, o cara faz milhares de vendas num negócio que não vai germinar em nada. Temos tomates com quase 6 mil vendas de tomates coloridos no mesmo pé, o mesmo pé de tomate, dando várias cores de tomate. É uma coisa que também não existe. Você olha a foto, você vê que é Photoshop, e mesmo assim, 6 mil pessoas resolveram comprar essas sementes, um negócio que é mais fake do que nota de 3 reais. E agora ela que é campeã de venda, a rosa. Existem algumas rosas que eles vendem lá, com quase 10 mil vendas. São rosas com pétalas, cuja pétala, cada uma é de uma cor diferente, uma vermelha, preta, azul, amarela, várias cores dentro de uma mesma flor. E algumas outras mais absurdas ainda, em formato de pokebola. É isso mesmo. Formato e cor de pokebola. Então você tem um vermelho, tem um tracinho preto e branco ali no meio, como se fosse uma pokebola do Pokémon. Não sei como que alguém pode acreditar em algo assim, pessoal. Isso realmente é montagem, é um Photoshop bem claro. Não existe rosa com cores e formato da pokebola. Poderia, por coincidência, existir, mas não existe. Se existisse, alguém já teria até divulgado isso. É Photoshop mesmo. Só uma curiosidade, até para interesse, para quem se interessa por esse tipo de planta. Existem flores nativas aqui do Brasil, que tem essa possibilidade de tocar de cor, tá ok? O Manacá da Serra e o Manacá de Cheiro, por exemplo, quando eles nascem, a florzinha é branca. E com o tempo, essa florzinha vai ficando rosinha clara, até ficar um tom roxo, violeta, bem mais forte. E quando você olha na árvore em toda, você vai ver que tem flores que acabaram de nascer, que estão brancas, e algumas outras que estão rosas, e outras roxo escuro. Então, numa mesma planta, você tem várias flores de cores diferentes. Essa existe é nativa, você não precisa comprar semente da China. Tem, sei lá, pelo preço que você paga nessa semente, tem mudas sendo vendidas aqui no Brasil. Você está apoiando um agricultor, um vendedor nacional, com uma planta que realmente é aquilo que você está comprando. Existe também, que não é nativa do Brasil, nativa da Ásia, a papola de duas cores, também conhecida como rosa louca, que durante o dia, ela vai variando sua cor também, do branco, até um tom também mais escuro de rosa. E isso ela faz durante o dia, uma coisa muito bonita de se ver. Existem algumas que tem esse processo também, na cor amarela, e que tem esse efeito. Então, fica como curiosidade, para quem quiser procurar, quiser ter uma planta ali, com flores de várias cores, dentro da mesma planta. Pelo menos três cores ali, o branco, o rosa e o rosa mais escuro, você consegue encontrar, tá? E nativa. Não caso a papola, mas até nativa você consegue. Bem, amigos, é isso. Espero que vocês tenham se divertido. Eu me divirto toda vez que eu vejo as besteiras, que vendem lá no AliExpress. Só para você ter uma ideia, tem coisa boa lá, tem produtos interessantes. Para jardinagem, tem muitas ferramentas, que a gente não encontra aqui no Brasil, que são muito úteis. Mais para frente, eu pretendo até fazer um vídeo, com essas ferramentas, para mostrar o lado útil do site também. Mas essas sementes, fogem, cara. Porque você está trazendo uma praga, de repente, de fora do Brasil, e que se isso tomar conta, ninguém consegue controlar. E você pode trazer um sério problema para o bioma do seu país, para o bioma do Brasil, Portugal, ou seja lá onde você está assistindo esse vídeo. E aí, o vídeo valeu a pena? Então é só deixar, se você já clicou em curtir, deixa o seu curtir aí, quietinho. E se você não clicou ainda, curte agora, curte o nosso canal, isso ajuda o verde na veia. Divulga esse vídeo para os seus amigos, de repente, se tem algum amigo que comprou semente no AliExpress, e vai plantar ainda, divulga para ele, para de repente, ele nem perder tempo com isso, ou para ele plantar separado, e a praga não tomar conta, de todo o jardim dele. Se você achar interessante, quiser mais vídeos como esse, e gostar do canal, se inscreve, a gente está sempre postando vídeo, ensinando como cuidar da sua horta, como ter uma horta, um pomar doméstico em casa. Inclusive, no final desse vídeo, além do vídeo anterior falando das sementes, e do teste que eu fiz, eu vou postar os três vídeos com técnicas de germinação, técnica de como ter um pomar com 40 árvores frutíferas, num espaço super reduzido. Vale a pena assistir nosso vídeo, e ver aí todo o material que a gente já produziu para vocês. Queria pedir para você aproveitar muito com a sua família, curtir aí com seus filhos, de repente levar ele para mexer com umas plantinhas, é sempre legal esse contato da criança com a natureza. A nossa sociedade precisa desse reencontro do homem aí com a natureza. Se você puder fazer isso com seu filho hoje, eu vou ficar muito feliz, eu faço com o meu direto, vale muito a pena, é um momento de imenso prazer, sem falar que ajuda na imunidade das crianças. Que Deus abençoe muito todos vocês, um abração, até mais e tchau, tchau.